Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu estou de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer um mini Júpiter, pois é um anão gasoso chamado de Kepler 582b. Ele é um planeta extrasolar, é um mini Júpiter, também conhecido como anão gasoso, nós vamos conhecer um pouquinho desse planeta gasoso bem diferenciado e desta categoria que são os mini Júpiteres. Então antes de mais nada se inscreva no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá, vamos até o anão gasoso pessoal. Bom, é o seguinte, Kepler 582b, ele é um exoplaneta que fica em torno de uma anã amarela, é uma estrela com características semelhantes ao nosso Sol. Esse exoplaneta pessoal, em torno dessa estrela, ele fica ali na direção da constelação de Cisne, tá? A constelação de Cisne que fica bem ao lado ali de constelações, como por exemplo, cavalo alado e próximo ali de Lira, tá? Então a constelação de Cisne fica ali naquele ponto. Então deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá. Kepler 582b pessoal, é um planeta extrasolar ou um exoplaneta, ele é um planeta que orbita uma estrela que não é o nosso Sol. Essa estrela, a Kepler 582b, é uma anã amarela, uma estrela com características semelhantes ao nosso Sol. Esta é a Kepler 582b, esta é a anã amarela, observando sua localização em relação aqui pelo mapeamento do Space Engine, olha só. Então aqui está a formação do sistema planetário da Kepler 582. Bem ali está o anão gasoso, o posicionamento dela em relação a estrelas próximas, o posicionamento aqui em relação à nossa Via Láctea, ela está ali naquele ponto, e o nosso universo observável. Bom pessoal, é o seguinte, essa daqui é uma anã amarela, a Kepler 582, também conhecida como COI 507, uma estrela com espectro G8V, e temos ao menos um exoplaneta aqui, que é esse carinha, o nosso anão gasoso, Kepler 582b. Para nós termos uma relação de tamanho aqui entre ambos, olha só, Kepler 582b e ali, Kepler 582b. E bom pessoal, o que define um anão gasoso? O que acontece pessoal? Um anão gasoso, ele é um planeta gasoso com um núcleo rochoso que se acumulou em uma grossa camada de hidrogênio, hélio e outros materiais voláteis, tendo resultado um raio que fica entre 1.7 e 3.9 raios terrestres. Esse termo é usado em exoplanetas de três camadas. Então, pois bem pessoal, um anão gasoso seria um exoplaneta com um raio estimado entre 1.7 e 3.9 raios terrestres. Qualquer coisa acima disso, ele ficaria nomeado como gigante gasoso, acima de 3.9 raios terrestres. Então, assim, exoplanetas gasosos abaixo ali de 1.7 raios terrestres, eles entram nessa categoria de anão gasoso, junto com a característica ali do planeta gasoso em si, essa camada de gás em torno ali do núcleo rochoso, ele acaba entrando nessa classificação de anão gasoso. E aqui nós temos o anão gasoso, que é o Kepler 582b, pessoal. Eu estou entrando um pouquinho aqui nas camadas atmosféricas dele, olha só. Aqui um pouquinho do visual em relação a Kepler 582b, que é esta amarela aqui que vocês estão presenciando. Esse exoplaneta, pessoal, ele foi descoberto através da sonda Kepler no ano de 2016 pelo método de trânsito astronômico. Método de trânsito astronômico é aquele método ao qual o exoplaneta realiza uma passagem e ele acaba ficando entre a estrela e o observador. Assim como nós estamos observando nesse momento, perceba que o exoplaneta vai passar em frente à estrela e essa alteração na luminosidade da estrela em equipamentos como espectrógrafos, por exemplo, ou outros instrumentos de medição, ele acaba realizando uma alteração ali nas medições. Então, conforme o exoplaneta passa em frente à estrela, ela fica entre o observador e a estrela, quando o exoplaneta fica entre os dois, acaba rolando esta alteração ali nos níveis de luminosidade e também outros dados ali que são devidamente captados nos instrumentos ali de medições. Então, quando rola essa alteração, eles percebem ali que pode ter algum objeto entre a estrela e o observador e na maioria das vezes acaba sendo um planeta. No caso aqui, nós temos o anão gasoso, pessoal. Bom, é, pois é. Bom, este exoplaneta aqui, pessoal, Kepler 582b, aqui pelo Space Engine, observamos, ele classifica-se como um mini-Júpiter quente, tá? Ele leva cerca de 18 dias, é o período orbital, em torno ali de sua estrela, Kepler 582, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos ver um pouquinho aqui do período orbital desse carinha, olha só. Estão avançando aqui no tempo, tá? Distanciando um pouquinho, então, olha só. Esta é a movimentação do Kepler 582 em torno aqui da estrela anã amarela, pessoal, olha só. Ele realiza esta passagem, é o período orbital aqui, de 18 dias neste exoplaneta. Então, um ano neste exoplaneta leva em torno de 18 dias, pessoal. Algumas informações detalhadas aqui sobre ele, o período de rotação dele também leva cerca de 18 dias, ou seja, ocorre aquele efeito clássico, aquele acoplamento de marés, né? Ao qual ele acaba tendo uma de suas faces sempre voltada para a estrela. Então, isso faz com que um lado do exoplaneta seja muito mais quente que o outro, tá? Olha só. Voltando aqui no exoplaneta... E aí está ele, pessoal. Kepler 582b e a temperatura dele em torno de 361 graus. A temperatura de sua estrela é 5.564 Kelvin. As anãs amarelas, as anãs vermelhas, as anãs laranjas geralmente não são estrelas muito quentes. Comparadas a grandes estrelas do nosso universo observável, elas são consideradas estrelas frias, vamos dizer assim. Olha só, explorando um pouquinho aqui a superfície do Kepler 582b aqui pelo Space Engine. Muito legal. E um exoplaneta muito bonito aqui, pelas observações aqui do Space Engine, olha só. O nosso anão gasoso, pessoal. Toicinhas gasosas. Aqui nos escalapetites. E aqui um pouquinho do sistema como um todo, olha. Afastando aqui do Kepler 582b. E ali a sua estrela, pessoal. Muito legal, não? Perceba que a aparência de uma estrela anã amarela é uma estrela semelhante ao nosso Sol. Incrível, não? E só para a gente ter uma noção, olha só. Vou colocar aqui a nossa Terra, consequentemente o nosso Sol, olha. Então, aqui, pessoal, nós estamos a uma distância aproximadamente 2.500 anos-luz da nossa Terra, tá? Até uma visão do Kepler 582b em relação à nossa Terra, olha só. Lá no marcador é o ponto que está a nossa Terra a mais ou menos 2.500 anos-luz de distância. Perceba que não dá nem para notar o pontinho ali do nosso Sol, né? É realmente muito distante, então, não dá para ter uma noção aí visualmente, assim, da nossa Terra. E aqui um pouquinho do anão gasoso. E o interessante é que ele é até meio esverdeado, né? Bem legal, não? É um anão gasoso verde. Bom, pessoal, o que vocês acharam? Anões gasosos, né? Pois é, mini Júpiteres. Deixem aí nos comentários, tá? Sugestões e explorações que os Escalaptites vão lá e exploram. Beleza, pessoal? Bom, eu vou finalizando por aqui, tá? Sugestões, deixem aí nos comentários que vamos lá e exploramos. Se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!